Pesca e Pag Pantanal apresenta Segundo Torneio de Pesca Esportiva Olá internautas do Floresta Notícias, estou aqui com a Sandra que mexe com toda a cozinha aqui, né Sandra? Fala com a gente, como é que foi a correria de hoje? Foi muito, hein? Desde as 5 da manhã nós estamos aqui Foi feio Bastante gente para atender, comida gostosa, né? Como a gente acabou de comer Obrigada Ah, mas a gente está acostumado já, né? Todo domingo nós estamos aqui Tomara que seja melhor O que você achou desse Torneio de Pesca esse ano? Ah, é top, né? É o segundo ano que eu estou aqui e é muito bom Eu conversei com a Sandra aqui da cozinha dos bastidores aqui do segundo Torneio de Pesca do Pesca e Pag Pantanal Estou aqui com a Juliana e com a Maria Helena diretamente aqui da cozinha o cheiro gostoso, né? Vocês gostam de fazer uma comida boa para a gente, né? Como foi para vocês aqui o almoço a preparação do segundo Torneio de Pesca? Ah, sim, foi tudo bom Meu primeiro ano aqui com a equipe Muito bom Sim, eu tenho uns meses já trabalhado mas agora só o primeiro Torneio, né? Tudo ótimo Juliana, para você, como é que foi? Tem quanto tempo você já está aqui no Pesca e Pag? Ixi, eu estou pouco tempo mas está sendo maravilhoso esse Torneio Comida gostosa saindo do fogão aqui de vocês? É uma delícia, gente é comida maravilhosa as meninas cozinham bem estão de parabéns Estou aqui com o Silvane Chagas Silvane, quanto tempo, né? Vamos falar um pouquinho aqui do segundo Torneio de Pesca do Pesca e Pag Pantanal Você como uma boa apreciadora, né? Está aqui no Pesca e Pag Fala para a gente como está sendo o dia aqui Nesse Torneio de Pesca Está aí, boa tarde Ana Paula Prazer, quanto tempo que eu não havia Quanto tempo que eu não falava aí com a Ana com a Rudineia, todos aí do Floresta Notícias Uma boa tarde a vocês Pois é, que delícia A gente estava falando aqui há pouco com o pessoal aqui na mesa A gente queria um espaço desse em casa para o final de semana, né Ana? É tão gostoso Um ventinho, o pessoal pescando E realmente promete esse dia, né? Está prometendo aí O pessoal aí, ó, focado, né? Afinal de contas, a premiação é muito boa R$ 8 mil dá para fazer Dá para pagar alguns boletos, né Ana? Então, a tarde aí promete O pessoal chegando O pessoal já almoçou Então, um dia muito gostoso Gostaria até de parabenizar aí a toda a organização E convidar para quem ainda não conhece esse grande festival que está na sua segunda edição Que venha, porque além do ambiente ser delicioso A gente apreciar o pessoal ir pescando é muito bom também, Ana Olha, aproveitando aqui Eu vou deixar o espaço, né? Para você mandar um recado para os internautas convidando, né? Para o próximo torneio de pesca que vai haver, né? A Cleo acabou de dar o sinal verde para a gente Que vai ter mais um torneio, né? E para vir prestigiar, né? Porque isso aqui é uma coisa para o nosso município, né? É um evento para o nosso município, né? Está aí, verdade, Ana Então, eu deixei meu convite especial É a segunda vez que eu me faço presente aqui E realmente, vale a pena o pessoal vir Para quem não conhece Tem bastante gente de fora A gente está até comentando Tem gente de Vilena Tem gente até do Mato Grosso aqui que veio para pescar aí O pessoal que gosta, que curte E para você que ainda não conhece esse grande festival de pesca Que vem aqui para a cidade de Alta Floresta Não só para o Festival de Pesca Mas que venha num domingo gostoso Passar uma tarde gostosa Comer um peixinho delicioso, né? E passar aí um momento agradável Com toda a sua família aqui No Pesca e Pague Pantanal Um beijo, Ana Beijo, Rudineia Toda a galera aí do Floresta Notícias Uma honra falar com vocês Estamos aqui no Pesca e Pague Pantanal Hoje, segundo torneio de pesca Vou conversar um pouquinho Com dois profissionais aqui Que estão conosco aqui Ricardo, Viana e também o José José, é a primeira vez que eu entrevisto você aqui Você comanda o som da galera Transmite música boa para os nossos ouvidos Seja bem-vindo à programação Valeu, obrigado Boa tarde para vocês Boa tarde à equipe da Floresta Notícias É o segundo ano já que chama a gente Para estar trazendo a sonorização aqui Estamos aqui Olha, quero perguntar para você O que você achou do segundo torneio de pesca, né? Aliás, é um torneio para a família É um lugar gostoso para a gente ficar, né? Ó, bem organizado Tem participantes aqui Até de outros estados, né? Então é um... A premiação também chama muita atenção Oito mil no primeiro lugar E com certeza, né? Profissionais aqui Da pesca Que estão para É... Sempre divulgar melhor ainda O evento Olha, aproveitando também Ricardo e Ana Você gosta de um peixinho frito, né Ricardo? Falar para você Como é que você está achando Do segundo torneio de pesca Aqui de Outro Floresta? Ô, minha querida Ana Paula E a todos do Floresta Notícia É a segunda vez Torneio do... O torneio passado Estive por aqui E aí é claro Que já ficou na agenda Não vou perder nenhum segmento Que só vem a crescer Cada ano que passa Vem a crescer Porque o pessoal daqui Faz um bom atendimento Almoço para toda a população Peixe frito Porções Bebidas E assim Uma cobertura do Floresta Notícia aqui Também pela segunda vez Nesse evento É... E acompanhando aí também O pessoal que estão pescando Eu gosto Eu sou criador de peixe também E sou apaixonado por pesca E eu venho assim Mais para observar Fico olhando Andando Conferindo o pessoal pescar Batendo papo com os amigos E é uma coisa que Eu acredito que o próximo Que vai vir agora Vai ser gigante E eu vou deixar espaço aqui Para vocês dois E convidarem aí O pessoal A gente acabou de conversar Com a Cleo E ela confirmou Ano que vem tem mais um Torneio de pesca O espaço é todo de vocês Primeiramente Ricardo É... A premiação aqui é fantástica A torneio passado Teve uma premiação bacana Atual agora Uma premiação também Muito boa A tendência É como eu acabei de dizer É um segmento Que vai crescer muito Então a premiação Para o próximo Vai ser muito gigante Então a população Deve ficar atento E já começar a fazer As inscrições Um pouco antes Porque você vai pagar Um pouco menos E vai ter uma premiação Muito fantástica Obrigado aí Pela participação A todos vocês Do Floresta Notícia Dá uma olhada Dá uma olhada aqui acima Quanta matéria bacana Que tem aqui Desse campeonato De pesca Essa é uma disputa Para quem está participando É uma disputa Obrigado aí a todos José Vou deixar espaço para você também Que trabalha aqui com a gente Trabalhamos Trazemos aí O som para as pessoas A notícia também Para deixar o convite Para o ano que vem Mais um torneio de pesca E a expectativa lá no alto Sim, com certeza Esperamos que todos Possamos estar aqui Novamente Para o ano de 2024 E se convidar a gente Estamos aqui novamente Valeu, obrigado Com imagens de Rudinei Anapolos Valcheiro Por florestanoticias.com